Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00, link na descrição. Velocidade. Eu sou a velocidade. Tu não só é a velocidade como tu é a coisa mais bonitinha que eu já vi hoje, velho. Olha só isso, cara. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Eu tô aqui com o Maicão no GTA V pra PC e esse vídeo é mais um tunando, galera. Vamos tunar hoje o Relâmpago McQueen de controle remoto. Então, fica ligado. Essa semana, se tu não assistiu, eu fiz o mate, galera, né? O mate de controle remoto. O tomate, sou. Lasqueira, mod lasqueira. E vocês me pediram, apoiaram bastante e pediram pra eu fazer o Relâmpago. Então, o Relâmpago Marquinhos... Não, é o McQueen mesmo, 95. A velocidade, eu sou a velocidade. Dá pra ver que ele já tá com uma rodinha, ó. E eu acho que a gente vai conseguir trocar a roda dele. Vamos fazer um pré-test drive aqui e vamos nos divertir, goleza. Muito fera, é mais um mod do KJB33. Mesmo o cara que fez, né, o mate. Olha, faz 95 por hora. Ele tem o Storm também, ele tem... Ele tem o Rei, né, o King. Então, se vocês quiserem que eu traga outros casos, digam aí nos comentários e apoia, né, velho. Segue apoiando, deixa teu like no vídeo aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Clica no sininho pra ativar as notificações dos vídeos novos. Vem pras lives do espiritão. E bora, galera. É, 95 ele faz. A dirigibilidade dele é muito boa. Vamos ver se ele passa embaixo dos veículos, meu. O mate não passava embaixo. Eu até passei embaixo de uma caminhonete aqui, vamos ver se rola. Oh! Ha-ha! Rust Easy. Caramba, a gente fica com a câmera dentro dele, olha. Ninguém vai nos ver aqui, cara. Ah, que show! Caramba, eu passei embaixo do táxi. Nossa, foi muito sem querer, meu. Olha, ele passa embaixo de tudo, cara. Ele é mais cheio. Vamos fazer um salto com ele aqui. Uau! Shit! Shit! Vamos fazer um salto. Cara, vocês viram uma curiosidade? O número dele é 95, o número do relâmpago. Ai! E ele chega a 95 por hora, velho. Vocês sabem o que isso significa, né? Absolutamente nada. O link do mod tá aí na descrição, como eu falei, né, do KJB. Dá uma olhada nos outros mods do cara. Ele tem, inclusive, aquele carrinho de controle remoto do... Do Toy Story. Ele tem uns carrinhos de controle remoto, assim, muito legal. E o mod é um add-on, galera. Ele adiciona, né, o relâmpago ao jogo. Ele não substitui nenhum veículo. Vamos embora. Vamos usar o nosso amigo menu aqui. Menu Customs. Aqui seria interior e dashboard. Rodas. Cara, eu acho que a gente vai conseguir trocar a roda desse carro. Porque eu não sei se vocês viram que ele já tá com uma roda personalizada, né? Eu vou tentar entrar aqui. No máximo que vai acontecer... É bugar. E eu vou ter que abrir o jogo de novo, né? Mas eu acho que vai dar, sim, um bem esportivo. Ó, já deu, sim. Deu pra entrar aqui. Exatamente, galera. Olha, dá pra trocar a roda do relâmpago, velho. Ah, que bonitinho, velho. Olha só que show. Vamos olhar ele em detalhes com a câmera do menu, galera. Eu me esqueci de olhar o mate mais em detalhes. Essa daqui tá bonita pra ele, ó. Ground Ride. É isso aí. Pneus personalizados. Pneus da prova de balas. Cor da fumaça do pneu. Vou botar vermelho. Será que dá pra gente colocar vermelho? Red. Vamos ver se vai ficar depois. Spoiler. Opa, spoiler? É, não dá pra colocar spoiler. Dá pra gente personalizar mais ele, ó. De para-choque, obviamente, nada vai encaixar. Saias também, não. Escapamento. Vamos ver como é que ficaria o escapamento. Ó. Aí, relâmpago, gostou? Chassis. É... Acho que ficou um pouco exagerado o relâmpago. Olha a carinha dele, galera. Os olhinhos azuis, viu? Grade do radiador. Claro, isso aqui nada vai dar, né? Óbvio. Teto. Opa, motor? Dá pra mexer. Esse é o nível 4. Freios de corrida. Dá pra mexer mecanicamente no carro. Coisas que no mate não dava, galera. Transmissão de corrida também. Buzina. Ah, ele não... Eu acho que ele não tem buzina, né? Vamos colocar do palhaço. Eu acho que ele não... Eu acho que eu tentei buzinar ali. Ele não buzinou. Vamos ver a suspensão. Isso aí que... Rebaixa? Rebaixa. Rebaixa muito, inclusive. Não vamos rebaixar tanto assim. Vamos rebaixar um pouquinho só. Assim, ó. Assim já tá pegando... Já tá... Já tá pra fora ali, ó. Vamos assim. Assim tá bonitinho. Street. Blindagem. 100%. Pintura. Cara, será que a pintura pega? A pintura não pega, galera, ó. Se a gente conseguisse trocar a cor da base, né? O pessoal não cala a boca. Ô, pessoal. Eu tô gravando o vídeo aqui, ó. Eu tô gravando o vídeo aqui. Vamos calar essa boca. Vamos circular. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, tia. Não era pra se jogar no chão. Era só pra correr, titia. Titia tá nervosa. Vamos. Peraí. Ele não consegue atropelar as pessoas. Consegue. Beleza, galera. Não pega a cor. Vamos continuar a nossa tunagem aqui. Luzes de neon. Neon. Ia ser legal se a gente conseguisse colocar o neon, né? Mas eu acho que não vai rolar também. Vou tentar colocar um neonzinho aqui. Portas. Será que abre as portas? Não, não abre nada. Janelas. Vidro preto também não pega. Não me lembro do comando, não. Extras. Não tem. Turbo. Vou botar xenon. Se não tem farol, né? Né, McQueen. É, eu sei. Já fizeram essa piadinha contigo já, velho. Não vou fazer essa piadinha contigo. E é isso, galera. Ah, ele tá limitado a 95. Ó, vamos aumentar isso aqui. Eu vou aumentar pra 200. Sem mexer em nada. Não HP nem nada. Vamos só na tunagem mesmo. Vamos ver se ele... Vamos ver se ele melhorou. A gente passa... Ah, ele não tem... Ele não tem colisão com as rodas dos carros, ó. Ah, por isso que a gente consegue passar por baixo de todos, ó. Hihaha. O cara é muito divertido. Ah, ele continuou 95, curiosidade. Mesmo mexendo nesse U e tal. Transmissão. Transmissão. Uh! E a rodinha, a rodinha, a rodinha. Vira a suspensão trabalhando? Olha que perfeita a suspensão dele trabalhando quando freia. Ih! Ah, é muito divertido, cara. Ó. É muito bom de dirigir, velho. Nossa, dessa câmera ia ficar... Épico. Olha, tinha que andar só nessa câmera, velho. Ó, um salto. Uou! Ah, 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 ah. Nossa, suspensão. Vamos fazer um top speed de ré. Ó, 67. Ó os olhinhos dele. Vamos usar a F9 aqui, galera, pra gente olhar ele em detalhes, ó. É a câmera do menu. F9, gurizada. A gente pode olhar bem de pertinho. Opa, com licença, amigão. Obrigado. Ó, é um futo, rapaz. Se eu quisesse, não tinha, né? Olha ali, cara, o adesivo. Que perfeição, gurizada, da Copa Pistão, meu. É bem difícil de controlar essa câmera, galera. Principalmente com joystick. Ó que tem, tem? Os patrocinadores, olha só, velho. Clutch. O Rust Easy, o selo perfeito, com todas as informações da Rust Easy ali, ó. Bumper Ointment. Cara, que... Perfeito, galera. Que mod perfeito, velho. Vou colocar no... No para-choque, né? O Rust Easy pra não enferrujar, né? Pra tirar a ferrugem, né? Que é o patrocinador dele. Lembra dos carros enferrujados? Ele tinha nojo dos caras, né? A boquinha, olha a boquinha dele, velho. Os olhinhos. Ai, cara, que bonitinho, meu. Cara, eu queria um desses, velho. Na vida real, né? Vai ter um carrinho de controle remoto do relâmpago. Isso é épico, hein? Tá, a gente vai ter que mexer no HP e no Torque, galera. Tá, ele não vai passar desses 95, pelo jeito. Toma aqui em menu Customs. A gente aumentou o top speed já, né? É, eu botei 200, ó. Vamos mexer um pouquinho aqui. Vamos botar 30. De... De HP, né? Vamos ver se melhorou. Ó, agora sim, ó. Mas foi 124. 24, né? Tinha que ter o 24 no vídeo do Spitão, né? Vídeo do Spitão... Coisas com o Spitão que não tem o 24 não é do Spit, né, meu velho? Esse número persegue o Spit. Mas por que, Spit? Eu não entendi. Dá uma olhada no jogo do bicho depois. Qual é o bicho do 24? Tu vai entender, meu. Vambora! É, vamos botar mais HP nele. Pô, licença. Too close. Ó. Ih! Cara, é muito, muito... Muito legal essa... Essa sensação de passar embaixo dos carros, velho. A câmera vai lá no chão, meu. Ó, é o mais perto do chão que tu vai andar no GTA. Seria legal se a primeira pessoa... A primeira pessoa dele é assim, galera, ó. É igual o do... Do mate. Seria legal se... Aquela primeira pessoa arrastando no chão, hein. Ó. Nossa, assim a gente passa por dentro dos carros. Meu! Que pavor. Vamos mexer mais um pouquinho. Vamos colocar mais HP. Ah, ele tem buzina! Ele tem buzina, velho! Ah, ele é um pouco... Fazer um borrachão com ele. Ah, olha! Ficou a fumaça vermelha. Ah, ele é mais tunável que o mate, né, gurizada? Ele é mais tunável que o mate. Acho que o cara... O veículo que o cara meio que se baseou, né? Permitiu mais tunagem. Olha isso. Ih, hi! Cara, que fera! Eu achava que ele não tinha buzina, velho. Ele parece que está com o farol assim, está brilhando tanto ali o adesivo É só o adesivo O adesivo dele está brilhando tanto que parece que ele está com o farol, meu Cara, ele é tão baixinho, ele ficou tão baixinho no chão que até na guia ele fica complicado de subir às vezes, ó Desvantagens de ser baixinho, né, Relâmpago? Yo! Queria fazer um salto com ele Vamos mexer um pouquinho mais no... Pera aí, vou fazer o Maicão sair de dentro Eu gosto dessa sensação de ver o personagem sair de dentro do carrinho Uou! Volta lá o Maicão Será que dá pra tirar de dentro dele? Vou fazer um teste, vou fazer um teste Não que eu queira fazer treta, óbvio que não, né Dá Eu não gosto de fazer treta Ui Ih, mulher, corre aí, filha Tá, vamos mexer aqui Take options Ops, passei Melio e o Customs Vamos aumentar o HP, galera Ah, crap! Vamos aumentar o HPzinho dele Vamos botar... Vamos botar 100, meu Eu acho que 100 vai chegar no topo da aceleração aqui Vou botar 400, ele não vai chegar nem perto disso A polícia chegou mesmo, véi Pô, eu falei que eu não queria arrumar treta Uou! Uh! Me assustei com o carro, meu Esqueci que a gente pode passar por baixo deles Nossa, agora ele ficou... Ixi, cara, ficou quase incontrolado, hein Tá, vamos ver Não, 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 não Grudou no chão, grudou no chão 190 Vou meter mais HP Vou meter mais HP, galera Não, aqui... Torque Vamos no HP Vamos dar uma ignoradinha Vamos dar uma ignoradinha 2000 Nossa, olha o tamanho do borrachão Não! Uva! Segura, relâmpago É Eu acho que 2000 é um pouquinho demais Olha lá, 399 Não! Iiiiihau! Em busca de mitadas, galera Uma hora a gente mita aqui Sem querer, né, óbvio Vamos lá Temos que ir com as mitadas do... 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 Do GTA Rau! Cara, ele... Olha, ele deixa... Ele deixa a borracha no chão Ele deixa o rastro no chão, olha Meu Deus do céu Ah, segura o relâmpago Cara, ele tá com o farol, velho Ah, na boa Não são adesivos, galera Não, isso... Isso... Ele tem farol aqui Não dá pra zoar o relâmpago, não Ele tá com o farol, velho Vamos embora Vou dar mais uma esticadinha Olha só isso, cara 2000 de HP O relâmpago... Não tem como perder a copa pistão mesmo, né, meu? Bateu na parede e voltou, cara Olha a ré Nossa, ele tá muito forte de ré também Uau! Isso eu não quero cair na água Tudo menos água Queria fazer uns saltos A gente consegue saltar lá Tudo menos água Água não Água não Isso, perdi o mate na água, né, velho? Não, água não Eu disse que não Não, relâmpago Sai da água, relâmpago Não, ele foi sozinho pra água, meu Ele foi sozinho Eu juro que ele foi sozinho pra água, cara Água... Meus veículos têm atração pela água, velho Estragou Claro, carrinho de controle remoto na água Adivinha se não estragou Ai, eu vou ter que spawnar outro, velho Não adianta mandar consertar, galera Uau! Peraí, que o menu conserta? Uau, eu te amo, menu Às vezes com o Native Trainer ali não conserta, né, meu? Uau! Menu, I love you Eu já ia cantar um Ah, não Ah, não Ah, não Não, não Ali, cara Da água Mas o menu salvou o dia, velho Ei Ai Cara, tá muito difícil agora de controlar Depois que ele embala Tem que acelerar bem pouquinho, ó Eu vou acelerar Eu mal tô encostando no acelerador do... Eu jogo o controle do Xbox One, galera Pra quem não lembra, pra quem não sabe Ó, mal encostando no acelerador Não daria o barulho do motor elétrico, ó Ó Fundo down Não, agora não Morremos muito Nada relâmpago Nada Barquinhos Oh, não, 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 não Agora rolou, velho Será que agora ele conserta? Pô, eu queria ver como é que ele era no fundo do bar, velho Droga É o Carros 4 Carros 4 Relâmpago Encontro Nemo Será que aqui ele arruma? Vamos ver se ele arruma aqui Não, ó Aqui não arrumou, ó Vamos ver no menu No menu Arruma, rapaz Rapaz Do céu Que chuva Ué Ué, ué, ué Caramba, velho Cadê o adesivo? Meu Ei Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Não consegui jogar adesivo Ué Antes tava dando pra jogar, agora não tá dando? Não dá pra atirar também Oh Não tá dando pra usar adesivo de dentro dele, galera, ó Cara, ia ser legal se eu voasse na cara de um policial desse Pou Ai Droga, não rolou Não rolou, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que a gente tem de boa Vamos, Maicão Toca o salseiro aí, Maicão Bola Mandaram, rapaz Maicão Max Panic Ninguém sabia Vamos lá Ai, sai daí, velho Era pra pegar aquele carro da polícia lá Bora Relâmpago Bora, bora, bora Entra no carro Ué Não tá dando pra entrar Não Não tá dando pra entrar nele Eu acho que ele Ele fica como danificado mesmo Não Perdi o relâmpago, velho Não Que triste, cara RC Max Vamos outro Esse aqui não tá tunado, ó Perdi o relâmpago tunado Com dois mil de HP, velho Olha que triste O triste fim de Maicão E o seu relâmpago não tunado, velho Esse aqui não é o original, velho Esse aqui é pirata, velho Esse aqui é Xing Ling Mas tá dando pra jogar adesiva Esse aqui tá dando pra jogar adesiva Acho que depois que tu arruma ele Tu não confia que vai jogar adesiva É bem isso mesmo Jesus Curiosado, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido mais esse tunando Eu me amarrei Eu me apaixonei nele Cuidamos e curtimos juntos o McQueen De controle remoto, cara Qual vai ser o próximo Que nós vamos fazer aí Diga aí nos comentários Peço freneticamente E apoia, né Deixa teu like O vídeo aí Se é que não deixou até agora Te inscreve no canal Se ainda não for inscrito Se tu já é inscrito Clica no sininho Pra ativar as notificações De vídeos novos E também compartilha Gerar o vídeo E o canal SpeedCorp Nas redes sociais Se tu tem perfil No Facebook E no Twitter Curiosado, muito obrigado Por ter assistido E um forte abraço Bora relâmpago E no Facebook De novo E no Facebook E no Facebook E no Facebook